E aí, galeras e galeros! Rapaziada e rapaziado, hoje o vídeo é o seguinte, mano, é mais uma trollagem muito épica pra esse canal. Como vocês já viram já, hoje eu vou trollar minha mãe falando que eu fiz tatuagem no olho. A minha mãe já fica louca se eu falar que eu vou fazer tatuagem. Pode ser em qualquer lugar do corpo, pode ser em braço, pode ser na barriga, pode ser na testa, pode ser... Qual lugar mais pra fazer tatuagem? Meu Deus, na unha. Dentro da unha? E é só te falar em tatuagem que minha mãe já fica louca já. O que? Tatuagem? Se você fizer tatuagem, eu vou pegar tatuagem. Eu não sei o que ela vai fazer se a gente fizer tatuagem, porque ninguém fez, então não tem como saber. Eu vi no canal sensacional que ele fez isso com a mãe dele e ela pirou também, mano. Então eu resolvi trazer isso pra vocês, rolando a minha mãe. Mas antes, mano, já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue lá no Instagram, porque a gente tá chegando em 100 mil seguidores, cara. E se vocês conseguiriam chegar em 100 mil seguidores no Instagram em 7 dias depois que eu postar esse vídeo, eu vou trazer uma coisa muito top pra vocês aqui nesse canal. Então vocês tem que ir lá no meu Instagram, que vai tá no link na descrição e também vai aparecer aqui no vídeo. Se chegar em 100 mil em 7 dias, vocês vai ter uma surpresa muito surpresática. Super... Supresática. Como deve ser? Uma sur... Surpreendente. Uma surpresa surpreendente. Então é isso, galera. Tô contando com vocês. Me segue lá no Instagram. Comente na minha última foto assim. Barata aleijada. Isso mesmo que você ouviu. Barata aleijada na minha última foto do Instagram. E quem não viu o vídeo, chega lá no meu Instagram do nada e vê a minha última foto. Vai tá um monte lá, barata aleijada, barata aleijada. Vai pensar assim, mas mano, como barata fica aleijada? Tem como barata quebrar uma perna e depois andar de muleta assim, ó? Não, acho que quem tem muleta não anda assim, né? Você tem que pensar uma piada com muleta, porque eu achei que muleta era um negócio que você usava, que tipo assim, é relacionado à perna, que você fica com coisa na perna. Mas não. Então eu não sei uma piada fazer isso com massa de uma barata. Porque no desenho, quando alguém quebra asas, coloca band-aid. É, em desenho, band-aid resolve tudo, é incrível. Band-aid pode a pessoa cortar a cabeça assim fora, sai pra cabeça rolando pelo chão. E ela faz o quê? Faz um band-aidinho, então, colocar um band-aidzinho aí, bonitinho. E pronto, a cabeça tá nova. Ô, moto. Ah! Mas beleza, mano, sem enrolação, vamos pro vídeo agora. A minha mãe saiu e foi numa loja de roupa com a minha irmã. E como eu não sou bobão... Falei, o quê? Ela saiu? Então agora que eu vou gravar esse vídeo agora. Agora, mas eu não vou pintar meu olho de verdade, mano. É um jeito muito genial que ela vai pirar muito. Que é o seguinte. Eu baixei um aplicativo no meu celular que edita foto. O Richard que tá gravando nesse exato momento aí para vocês. Me gravando e gravando vocês. Vai tirar uma foto de mim, assim, do meu olho. Eu vou ficar assim, ó. Aí tira a foto. Desse jeito. E na edição eu vou pintar ele de preto, de vermelho. Não sei que cor eu vou pintar, mas eu sei que eu vou pintar. Aí eu vou mandar pra minha mãe essa foto. E falando assim, mãe, eu pintei o olho. Desculpa, eu não te contei, mas eu pintei o olho. E olha como ficou. Mano, 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 mano. Eu queria estar muito perto dela quando ela visse essa foto. Nossa, mano. Ela vai ficar muito doida. A rapaz dela tá na loja lá comprando as roupas. Eu sei o quê? Ele tatuou o olho. Pegar o carro e ganhar milhão aqui em casa já para pegar e embater. Vem a notícia do ano do dia no jornal. Que Deus só morre. Pode ser espancada por mãe com o olho pintado. Mas beleza, mano. Então eu vou começar essa trollagem antes que ela chegue. Eu vou achar um aplicativo aqui no celular que edita a foto. E vamos começar. Então vai, Richard. Agora tira a foto do meu olho aqui. Deixe uma foto bem Tumblr do meu olho. Para mim poder editar essa foto. Uma hora depois. Pronto, galera. Já baixei o aplicativo. Já tirei a foto. Então, galera. Foi essa foto que eu tirei. Não, o cara é ali, né? Fala a verdade. Olha que cara de... Que cara de pessoa. Aquelas pessoas aqui, tipo assim, tá num lugar muito cheio de pessoas, sabe? Aí peida muito alto. Aí fica constrangida. Aí fica essa cara aqui, ó. Essa cara é uma pessoa que peida e não queria peidar perto das pessoas. Mas, galera, então é isso. Agora vamos dar um zoom aqui no meu olho. Nossa, meu olho é marrom. Não sabe isso aqui, não. É marrom. É que marromzão. Ó, bonitinho. E vamos pegar um pincel. Cadê a pincel? Aqui é o pincel. É isso mesmo. E a cor? Vamos colocar a cor. Não tem cor. O que eu faço com a cor? Aqui, ó. Aqui. Vou pintar de preto mesmo. Porque eu acho que preto é a cor que minha mãe ficaria louca. E a cor que também não vai aparecer, que é muito mentira. Então vai. Vamos pintar de preto. Vamos começar aqui na parte branca do meu olho. Dá a volta assim. Nossa, falar que o cara não manja em pintar, hein? Vou trabalhar com isso, hein? É o que eu tô fazendo agora. Eu tô trabalhando com isso. Ô, bolacha. Não! Tinha que ia apagar tudo. O papo, cara. Tá muito bizarro esse olho. Mas, ali, na hora que eu desdialzo aqui, aí que vai ficar bizarro. Caramba, gente. Tô ficando já macabro, hein? Com esse olho. Volta, cão. É, se eu não dar certo no YouTube, a profissão vai ser pintor de olho. Que bizarro, mano. Mais um, mais um. Quero pintar mais um pouquinho aqui. Essa parte ficou branquinha pra não ter resquício de mentira. Você pode pintar o olho mesmo, tá ligado? A pupila. Você mudou o seu olho de cor. Essa parte aqui, né? Deixar verde. É, nossa. Mano, eu com o olho verde ficaria um nojo. Hoje eu tô um nojo. Pronto, está concluído a minha pintura. Olha aqui, mano. Fala pra mim se não ficou convincente isso daqui. Fala pra mim. Você é louco aí, que bizarro. Pronto, galera. Está concluída a nossa foto. Muito bizarra. Então vou mandar mensagem pra minha mãe aqui agora. E vamos ver qual vai ser a reação dela quando ela saber que eu pintei meu olho. Que eu tatuei meu olho. E tatuagem é pra sempre. Então ela vai achar que isso daqui é pra sempre. Isso daqui não, né? Que tá aqui. Porque na verdade não tem nada. Não, que fofo. A foto de perfil da minha mãe e do meu pai é a mesma. O nome também é quase o mesmo. A gente tem uma mania de dar apelido pros nossos pais. Pra quem foge. Todo mundo que a gente... A gente que eu falo é o Richard. Porque é muito assim. Todo mundo que a gente conhece, que vai anotar o número do celular, a gente vai e coloca o apelido lá da pessoa pra gente poder lembrar da pessoa. Porque a nossa cabeça é muito ruim. Dá muito certo, olha lá. Eu tenho o nome quase igual. Uma maior piadinha. Chamei minha mãe aqui, ó. Mãe, eu tô pelo celular do Richard. Porque o meu tá sendo usado pra gravar esse vídeo. Então vou falar pra ela que sou eu aqui pelo celular do Richard. Ela não vai perceber porque eu acho que seria a última coisa que passaria na cabeça dela que eu ia tá gravando uma trollagem com ela pelo celular do Richard lá toando meu olho. Então vamos lá, vou esperar ela responder agora. Pronto, mano. Mandei um monte de mãe pra minha mãe aqui. Mãe, mãe, vou te aqui, mãe. Vou esperar ela responder aqui pra eu poder mandar a foto pra ela e falar que o que eu fiz, qual foi a merdinha que eu fiz no meu olho. Eu não fiz a verdade, né? Tô uma trollagem. Mãe, o pior é que realmente existe pessoa que faz isso no olho. Que tatua a parte branca do olho. O bom é que você economizar pra caramba, mano. Porque você ia pintar um olho e a mãe ia pintar o outro de vermelho. Ó o roxo. Se você não entendeu a piadinha, é porque ela ia me bater, entendeu? Pronto, mano. Ela mandou um áudio aqui e vamos ver o que ela falou. Fala memo, parça. Ah, memo é mó da gira do bagulho. Fala memo, parça. E aí, mano? Não tá de boa zica? Você viu? Meu memo é da louca, tá ligado? Vou falar assim pra ela, ó. Eu vou passar medo nela, falando assim. Preciso te contar uma coisa urgente. Fiz um negócio muito louco. Comprei um camelo. Não, não tão louco assim. Pintar o olho é de boas, né? É, os dois é o mesmo nível de loucura. Ou você comprar um camelo e pintar o olho dele. Pra piorar, vou mandar assim pra ela aí, ó. Ó, o que foi, Ti? Você não vai gostar... Meu Deus, nem eu tenho que voltar pra escola de novo. Nem um pouco. Ela, ai, meu Deus, misericórdia. Nem vem, hein? Minha mãe tá louca. Ela perguntou pra mim se eu vou ser pai. Eu vou mandar te contar um negócio. Ela, ai, meu Deus, vai ser pai. Não! Não, mas tá doida? Eu fiz uma tatuagem. Pronto, gente. Chegou a hora de revelar pra ela o que a gente fez de verdade. Eu fiz uma tatuagem. Será que não é bom achar alguma ambulância, alguma coisa, pra buscar ela? Caso ela desmaia lá? É, eu acho que é bom mesmo, né? É uma carinha de... Parece japonês, ó. Parece um japonêsinho que quer essa carinha, ó. Não é? Igualzinho? De olho puxadinho assim, igualzinho, ó. O quê? Eu tô indo pra casa agora, mãe, Ti. Mas você nem sabe o que eu fiz e nem aonde eu fiz. Nossa, eu acho que pelo tom dela aqui nas mensagens, eu acho que ela ficou um pouquinho bravinha, hein? Mãe, não tô arrumando nada, mãe. Ela perguntou quem você tá arrumando. Nada. Se eu tivesse pegando um quarto, assim, palugando uma coberta, arrumando o quarto, eu estaria arrumando o quarto. Mas agora eu tô arrumando nada, então... Nossa, pai, tá bosta. Não, vamos voltar aqui pra cá. Você tá arrumando o af? Vou te mandar a foto. Pera aí. Vamos enviar essa foto comprometedora pra ela. Ah, eu tô tremendo. Aí, vamos ver qual vai ser a reação dela. Meu Deus, minha mãe... Aaaaah! Minha mãe tá colocando pressão na minha cabeça. Vai que ela falou pra mim? Eu vou morrer e a culpa vai ser sua. Pai, você tem você matando a mãe. Não, 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 não. Nossa, a reação dela foi em emoticon. É, a geração de hoje em dia tá só assim, ó. Nossa, mas acho que ela tá chorando, né? O que é isso? Eu acho que... Tatuagem, mãe. Passa aí pra ela. Ô, louco! Ficou o brabo. Ficou o brabo. Pra quem não entende, brabo aqui, onde eu moro, é tipo, da hora. Nossa, ficou muito da hora. Ficou muito legal, muito... Brabo. Brabo. Nossa, mano, acho que ela tá chorando. Acho que ela não gostou um pouquinho, não. Nossa, maninha, acabou de mandar um áudio também. Vamos ver. Ô, meu Deus, talvez eu erro. Vantier, eu tô na rua, Vantier. Você manda uma foto dessa, Vantier? Eu não acredito. Eu tô indo embora agora. Ao chegar em casa, a gente conversa. Parsa, essa frase, essa única frase, sempre fez eu tremer na base. Sempre me gelou com o coração por dentro aqui, assim. A paração tá gelada aqui tudo. Que é a seguinte frase. Vantier, embora agora. Ao chegar em casa, a gente conversa. Ao chegar em casa, a gente conversa, mano. Essa frase, Parsa. Mano, o pior é que a gente nunca conversa. É, não, ela acha que a boca dela tá no chinelo, tá ligado? Ela chega, vamos conversar, pera aí. Aí, quando ela acaba de bater, ela pronto. Entendeu o que eu falei? Bom, mano, então vocês viram o áudio bravo que ela mandou pra mim. Fala assim pra ela. Não, mãe. Não precisa vir. Já foi. Pronto, mano, ela mandou um áudio. Vamos ver. Eu tô indo embora agora, Vantier. Quando eu chegar em casa, eu vou arrancar aqui esse negócio que você fez. Vai com o meu bril. Você vai ver. Ô, mano, agora eu tô com medo. O pior é que eu nem fiz, meu olho e tô com medo. Eu tô tendo a sensação que ela vai matar. Que ela vai chegar aqui e já nem vai querer ver meu olho. Vai chegar na bicuda voadora assim, ó. Vantier! É, imagina isso em uma cena de filme na qual tem o Jack Chan. E ele tá batendo em alguém, sabe? Você é o Jack Chan? É. Não, a mãe é o Jack Chan, não eu. Bom, mano, então não tem mais nada pra fazer. Vou esperar ela. Vamos ver o que vai acontecer. Quero ver a reação dela quando chegar aqui. Tá bom, mãe. A gente conversa quando você chegar aqui. Nossa, ela tá passando mal. Vá, pô. Nossa, realmente, acho que ficou um pouquinho pesado essa trollagem pra minha mãe. Mas não, gente, minha mãe é assim mesmo. Ela tem aqueles ataques de... Meu Deus, o que vai ser da minha vida agora? Que poderá nos defender? É, então. Mas é de boa. Quando ela chegar aqui, ela vê que é trollagem. Ela vai ficar super tranquila e tudo vai correr muito bem. Ah! Prepara, viu? Mano, e se ela passou no mercado pra comprar bombril, parque? Mano, tô com medo se ela passou numa loja de arma e comprou uma 12. Esse que é meu medo. Prepara, viu? Dessa vez, você passou dos limites. Uma coisa é pintar o cabelo, outra é pintar o olho. Falar assim pra ela. Mas mãe, as mina gostam. Mina, não é mina de bomba, tá, gente? Mina é de menina. Você precisa dizer que a minha mãe ela fica brava. Nossa, meu Deus, parça. Ela vai matar. Elas vão sempre gostar de você sem olho. Mano, eu não conheço esse lado da mãe, psicopata. Eu, parça. Meu Deus. Só fica a dica pra nós não pintar o olho, porque senão... Bom, mano, então é isso. Então agora eu quero esperar ela vir, que ela tá vindo já. Enquanto ela chegar, eu fico assim. Mãe, não, não quero que você ver, mãe, não quero que você ver. Aí, meu amigo, ela vai ficar mais louca ainda, que ela vai querer ver. Eu não vou deixar ela ver. Ela vai querer me bater sem mesmo ver. E eu nem sei o que eu vou fazer. Mas é o que eu falei, irmão? Ah, só o beat aí. Mas beleza, mano. Agora eu vou esperar então ela vir aqui. Eu vou ficar preparado. Quando ela chegar, já eu vou entrar em ação. Eu vou fazer nota, mãe. Meu Deus, meu olho. E aí, vamos ver a reação dela, gente. Então, quando ela chegar, que ela já tá vindo já. Eu volto pra vocês. Gente, a mãe chegou agora. Hoje a gente tá preparada a câmera aqui. Eu vou escolher aqui o áudio e eu vou ver o cara sem o olho. Espera lá. Não tem o que eu vou fazer, eu vou cá. Vontier! Oi! Onde você tá, Vontier? Tá aqui na sala. O que você fez no olho, Vontier? Não, mãe, eu pintei meu olho. Vontier, você fez no olho, Vontier? Tá comendo a tatuagem de balacona aqui. Não, me pintou o olho. Não, não, mãe. Deixa eu ver, Vontier. Não, mãe. Vontier, vim. Vontier, vim. Vontier, vim. Vontier, vim. Você viu, ficou mó legal o agulho e ficou mó da hora. Vontier, você pinteu o olho, Vontier. É, mas é super de boa. Vontier, eu deixei você pintar, Vontier. Mãe, mas é só um olho, tem dois. Vontier, você sai agora. Você sai aqui, você pintou o olho. Vai ficar legal. Vontier, vim. Não, mãe, deixa eu ver, Vontier. Deixa eu ver, Vontier. Não, peraí. Não, peraí. Não, peraí, vou te mostrar. Não, bate não. Vontier, peraí, vou te mostrar então. Peraí, 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 peraí. Eu tô passando mal. Nossa, calma, então eu compro. Vai. Uma coisa só, é que você acabou de ser trollada. Ah, Vontier. Olha aqui, mãe. Ah, Vontier. Você tá ficando no joelho? Nossa, Vontier. Você acha que eu vou pintar meu olho, tatuar meu olho? Vontier, não vou brincadeira, Vontier. Não vai brincadeira, é trollagem. Ah, Vontier. Tá quase passando a morte. Você acha que eu ia realmente pintar meu olho, tatuar meu olho de preto, e ficar velho da vida com o olho preto assim, ou de branco, que nem o louco? Eu ia ser uma balona amassada assim, ia ser sem olho. Ah, Juninho. E você tá gravando, Richa? Tão jogando. É, jogando. Pergadra! Mas, me calma, mãe, o que você ia fazer se você realmente ia pintar meu olho de preto? Se eu tirasse a mão daqui, ele estaria preto mesmo, realmente. Acho que a gente viu o que ele ia fazer, tá ligado? É, verdade, acabei de ver. Sua cara inteira com um soco pra eu te dar na sua cara. Caramba, seu, o soco tem poder de deixar preto as coisas? Tá soco na parede e pinta parede. É, e você também, ó, né Richa? Tão jogando. Gente, minha mãe me perdoa tanto e quase matou querendo vir embora, pra ver esse olho do quanto de ele. Nossa, cara, por que você tá tão grave assim nessa ação? Mano, ela ficou muito brava a parte, foi tomar até uma com açúcar, vamos lá, porque eu vou fazer um carinho nela pra ela poder ficar suave comigo. Isso não, eu vou ser um filho morto, um filho exerdado, exerd... sei o que lá. É, exatamente. Vamos lá, 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 vamos lá. Será que sabe o que tá meu olho? Vocês não tem ideia do tanto que eu molde medo de agulha, mano, ela é mais uma agulha no olho, pra ele ficar cego. É muito bom ter medo mesmo. É bom ter medo de mim também. É, medo de agulha e dela. Eu não sei qual que é a pior, a agulha ou ela. Fui curioso a parte do volume. Ela pegassem pra minha cabeça aqui e abriu o olho, vai tirar isso agora. Mas, mãe, você vai ter que ir se acostumando com as trollagens, porque agora vai vir muita mais trollagem aqui nessa casa, mano, é muito legal trollar o povo. Quando o povo me trola, eu odeio, eu fico muito bravo, muito, muito bravo. Mas aí, mano, trollar é muito bom, né, mas legal, ela fica mó... Ai, eu vou querer dizer que você fez isso, eu vou te mandar! Gente, eu sou muito brava, eu sou baixinha, mas eu sou muito brava. O que ela tem de baixinha, ela tem de brava. Não é compatível a altura dela com o tamanho da bravice dela. Altura, altura, temperamento. Mas beleza, mano, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se você gostou, deixa o seu like, compartilha pra todo mundo. Como eu disse, me segue lá no Instagram, porque chegando em 100 mil seguidores, vocês vão ter uma surpresa muito louca. Bom, com coisa louca, vocês estão acostumados já, né? Porque vocês assistem o meu canal, o meu canal só tem coisa louca, coisa imensa, coisa retardadice. Então, é normal isso. E vocês querem uma dica? Com uma banana, porque é saudável e você vai demorar mais pra morrer. A não ser... Vocês façam uma tatuagem no olho e a mãe de vocês arranca a tatuagem com bombril, com olho, com tudo. No tapa. A não ser que você faça uma tatuagem no olho, aí você mãe chega e faz assim, quê? Você fez uma tatuagem no olho? Tá! Aí a tatuagem do olho sai, tá ligado? Assim fica com o olho branco de novo. Aí não sei isso, tudo normal. Tchau! Tchau!